Fala galera do canal, começando mais um vídeo desse canal maravilhoso Eu sou Laura, começando mais um vídeo desse canal E hoje não vai ter vinheta, não vai ter nada Porque vai fazer um recado bem importante Pra vocês Hoje sou muito feliz que eu vou fazer duas promessas Pra vocês sobre o meu canal Se ele bater a 100 inscritos Tchau, tchau, tchau Vou fazer assim, ó, promessa Promessa Vamos abrir aqui o nosso canal O nosso canal lindo, maravilhoso Eu tô ansiosa também Eu ainda não vi vocês vão ver a minha reação Ah, tá o mesmo número ainda Mas obrigada Então já vamos falar aqui Enquanto eu tô gravando aqui, tá editando o vídeo Mas esse vídeo não vai ter edit É editado porque é bem rápido e bem simples Eu vou postar, tá bom? Vamos lá, meu quadro vai ser reformado Como vocês já viram no outro vídeo Vou reformar tudo, gente Tudo, eu tô muito feliz Já vou lá comprar a tinta Ai, eu tô muito feliz Tô ansiosa Vai ser do mesmo tempo do que o meu canal Da mesma cor, mais ou menos Do que o papel de ferro do nosso canal Já deu um spoiler ali Vou tirar a cômoda Vou tirar essa camona Vou deixar mostrar o meu canal Vai ter mais liberdade no meu quarto Tipo, meu quarto tá aqui E as coisas em cima dele, entendeu? Então eu quero deixar as coisas em meu quarto, entendeu? Estou muito feliz E a primeira promessa É reformar o meu quarto O quarto, né? Que eu já tô lá E eu não vou mostrar pra vocês nada Eu vou dar alguns spoilers Só lá no Instagram Então vou deixar o meu Instagram Aqui na descrição do vídeo Então vocês têm que ir lá Se inscrever e inscrito lá no meu Instagram Pra vocês verem o que vai estar acontecendo lá Porque eu não vou dar nada de spoiler aqui no YouTube Nadinha, gente Nada Eu vou até gravar em outro quarto Nada E a segunda promessa Fazer duas promessas É que eu vou numa casa mal assombrada Vou em uma casa mal assombrada Assombrada E se Deus quiser Eu vou cumprir todas elas Gente, calma Que eu vou tentar cumprir Vou tentar cumprir E eu tô muito feliz Gente, tô muito feliz Muito feliz, muito feliz Ai, eu tô muito feliz, gente E hoje vai sair dois vídeos no canal Porque Segunda-feira, né, gente Segunda-feira Tem sempre uma preferência E Vai sair vídeo Vai sair vídeo sábado Vai sair vídeo todo sábado Todo sábado Domingo eu não garanto muita coisa Porque domingo não faz nada de interessante, né, gente Mas todo sábado vai ter vídeo, gente Todo sábado Meu namorado Entendeu? Todo sábado Todo Gente Vou dar outro spoiler Ai, eu não pedi nesse spoiler Mas eu vou dar Eu não queria dar Mas eu sei que eu vou ter Ai, gente Eu não queria dar esse spoiler A cômoda vai sair daqui Vai entrar outro lugar no lugar dela O que, Ana Laura? O que, Ana Laura? Fala, 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 fala Tchan, tchan, tchan Tchan Vou ter uma Penteadeira Ai, gente Eu louçou em ter A gente já foi ver E é bem cara Tipo Está no máximo 330 330 440 Ó 700 800 E a gente vai ver em outros lugares Ai, eu tô muito feliz Por isso que eu quero Por isso que eu quero O meu quarto é o último Eu vou comprar LED No meu quarto Gente O meu quarto Vai estar Ó, foda Ó Mas, gente Então Já falei Uma providinha Dos Da promessa Aqui E eu espero que vocês tenham gostado Eu espero que vocês gostem Espero que vocês continuem Assistindo os meus vídeos Não só porque Chegou a ser inscrito Parar Vamos só aumentando 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 Minha rotina A noite 305 Difícil de ver Quanto like A ponta é nenhum 10 likes Gente Ah, não, não, não É pouco Gente É tipo assim Hoje em dia Eu sou iniciante No mundo Mando meus livros 63 mil ações Tipo O meu quarto é 7 de curtida Eu não vou comprar Com a coisa na metade Não vou comprar Com a coisa pra enfeitar Meu quarto Vou comprar Pra te levar Com meus livros Vou também Comprar Comprar A penteadeira Vou comprar A letra Com o quarto Também vou comprar A luzinha Pra pôr Tipo Tipo Com as luzinhas Assim Vou ficar com muito Gente Não vou dar Muitos spoilers No meu quarto Vai também Deixando seu like Aqui Se inscrevendo No canal Pra deixar A notificação Pra você não perder Nenhum vídeo E um beijão E deixa Esse vídeo Com muita visualização So E um beijão E até Fui E um beijão E um beijão E um beijão